Podem ganhar relevância temas ligados ao bem-estar coletivo, o avanço no controle de epidemias e também as preocupações assim muito fortes com os estragos causados pelas constantes variações climáticas, em regiões que às vezes já são mais fragilizadas. No amor é necessário ter prudência para que a comunicação não seja prejudicada entre você e a pessoa amada. Num ano onde as pessoas estão tão objetivas e as palavras têm um forte poder nesses tempos atuais, a gente precisa pensar, pensar muito. Às vezes, se você parasse para pensar 15 minutos, você já não diria mais aquilo que disse de maneira nem sempre tão assertiva. Então, é necessário parar, pensar e entender que às vezes, no momento de desabafo, você pode pôr uma relação a perder. Para você que ainda não tem alguém e está em busca, facilitaria muito se você tentasse harmonizar com alguém que também está na mesma vibe, que procura a mesma coisa. Entenda. Às vezes, a gente sabe, a gente busca acertar, querer um compromisso, querer se firmar com alguém que tenha as mesmas vontades que a gente, que também busque estar firme com alguém, que busque um relacionamento duradouro. Mas também merece respeito quem não está preparado para isso. Quem precisa de um tempo maior para se dedicar à própria vontade, à sua liberdade, ou até mesmo ao autoconhecimento. Existem fases da vida que a gente não está voltada para a parte sentimental. E isso merece, sim, respeito também. Então, nesse ano, assim, vai facilitar muito você tentar estar perto, tanto de amores, quanto amizades, quanto grupos de pessoas que também vibrem na mesma sintonia, ok? Então, um feliz mês de janeiro para todo mundo. Fiquem com Deus. janeiro promete ser um mês poderoso para incentivar as ambições e vontade de crescer, fazendo com que as pessoas busquem uma informação maior, tentem buscar estudos, aprendizados diferentes, fazendo com que haja um incentivo e uma chance maior de desenvolvimento profissional. As pessoas estarão aí com tendência a buscar melhores chances para poder ter conquistas maiores. Na parte pessoal, muitas pessoas vão tirar ali dos planos e colocar em prática aquela coisa do bem-estar. Começando aquela dieta prometida, a vontade de fazer atividades físicas, de aprender coisas diferentes, alimentação saudável, enfim. A busca por uma qualidade de vida melhor também estará em alta.